E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um método solo pra ganhar muito dinheiro e RP? Bora lá então pessoal, método 100% honesto, dá pra você ganhar aproximadamente 300 mil dólares e aproximadamente 75 mil RP em até uma hora. Isso porque a Rockstar está dando uma verdadeira chuva de dinheiro, de triplo dinheiro e triple RP pra você fazer paraquedismo. Eu vou mostrar pra vocês duas maneiras, uma na sala apenas por convite e a outra na sala pública. As duas maneiras é solo. Na sala de convite você vai em serviço, jogar serviços criados pela Rockstar e vai aqui em paraquedismo. Eu vou escolher o primeiro, é a partir do level 10. Eu peguei uma aqui que é level 15, mas é a partir do level 10. Então serve pra praticamente todo mundo e todas as plataformas. Você não precisa fazer nenhuma alteração, vai colocar aqui pra iniciar. Eu quero aproveitar e pedir pra vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, porque o like de vocês ajuda muito na adivação do canal. Muito obrigado mesmo. Em aproximadamente 3 minutos você consegue fazer essa daqui. Tem umas que é em menos tempo, tá? Outra coisa, eu vou fazer devagar, dá pra fazer mais rápido. E eu vou ganhar dinheiro e RP totalmente solo. Lembrando que eu estou numa sala apenas por convite. Depois eu vou repetir esse mesmo método numa sala pública. Por que numa sala pública? Porque na sala pública, pessoal, você pode já chamar o serviço e já entrar com algumas pessoas, ou pode convidar o pessoal da sala, e aí você vai ter chance de ganhar mais dinheiro e mais RP. Então se você quiser fazer totalmente solo, vai numa sala por convite. Se você quiser fazer solo, porque você não precisa conhecer ninguém, vai pra uma sala pública. E aí na sala pública você ganha mais. Na sala de convite eu acho que eu vou ganhar aproximadamente 15 mil em dinheiro, em aproximadamente 3 minutos. E na sala, e ainda vou ganhar acho que uns 4.500 de RP. Se eu estivesse numa sala pública eu ia ganhar mais de 20 mil, e ia ganhar mais de 7 mil RP. E conseguia fazer no mesmo tempo, tá? Porque aqui, pessoal, depende da velocidade que você fizer. Se você tirar o paraquedas também, depois você pode puxar o paraquedas de novo. Aí você cai mais rápido. E o objetivo é você passar por essas bolinhas, esses marcadores na cor azul. O objetivo não é chegar em primeiro lugar, porque nem sempre quem chega em primeiro lugar vence. Ganha quem faz mais pontos. Então se você passar em todos os checkpoints, você tem uma grande chance de ganhar. Porém, se todo mundo passar em todos, aí quem chegar primeiro leva. Beleza? Mas de qualquer forma, vale muito a pena. 305 pontos, 3 minutos e 20 segundos, 14.500, aproximadamente 15.000, 4.500 RP. Então bora repetir esse mesmo serviço de paraquedismo, mas pode ser qualquer um. Eu só quero repetir o mesmo pra mostrar pra vocês que dá pra fazer em menor tempo. Então vamos lá. Vantagem de fazer numa sala pública. E já vai deixando aquele seu like. A grande vantagem de você fazer numa sala pública, você chamar o serviço na sala pública, é que você tem a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro e muito mais RP. principalmente essa semana que o paraquedismo está com dinheiro e RP triplo. Então vamos chamar o mesmo serviço, paraquedismo, logo primeiro. Chegando no lobby, eu vou convidar todos da sessão e vou esperar pro pessoal entrar. Às vezes, dependendo do paraquedismo, você já entra num lobby cheio de pessoas. É porque é muito aleatório, tem muitos serviços paraquedismo. Esse aqui não tinha ninguém. Então como não tinha ninguém, eu vou convidar o pessoal da sala. Você pode convidar seus amigos também, membros de comando. Tanto faz, convida as pessoas. Quanto mais gente entrar no serviço, mais dinheiro e mais RP você pode ganhar. Mesmo que você não ganhe. Agora, que você não ganhe em primeiro lugar, tá bom? Se você ganhar, essa seria boa, né? Você pode ganhar muito mais, mesmo que você não ganhe. Não é isso não, pessoal. Você pode ganhar muito mais, independente da posição que você chegar. Porém, se você conseguir passar em todos os acionadores, os marcadores, a sua chance de você ganhar é muito grande. Você ficar em primeiro lugar. Vamos lá. Aperta quadrado. Ó, tinha um pessoal aqui na sala comigo. Eu comecei a falar, eu brisei e demorei para sair. Ó, vejam que tem carinha aí na minha frente. Lembrando que o importante não é chegar em primeiro. O importante é passar em todos os checkpoints. Isso sim que vai pontuar. Lógico, se todo mundo passar em todos os checkpoints, aí aquele que chegou em primeiro vai vencer. Olha, tem gente que passou ali na frente. Ó, esse carinha aqui. Para mim, ele não passou nesse checkpoint. Passou direto. Então, mesmo ele estando na minha frente, a pontuação dele é menor que a minha. Pontuação do líder está em 205. A minha pontuação está em 200. Veja a pontuação do líder. De 230, 245. Vamos buscar. Vamos buscar essa pontuação. 290, 245. Vou aumentar minha velocidade fazendo esse movimento. 285. Ó, ele parou em 290. 290. Já empatamos. Já passei. Agora, só esperar os outros terminarem. Aparentemente, eu sou campeão. Vamos ver quanto que eu vou ganhar a mais, porque eu estou numa sala pública, tinha mais gente jogando comigo. Eu não fui o primeiro que finalizou. Não fiz o menor tempo, mas fiz abaixo de 3 minutos. E ganhei. É isso que você tem que fazer. 335 pontos. 2,50. Abaixo de 3. 22.500. E ganhei quanto de RP? 7.350. Top, né, pessoal? Então, dá para você fazer aproximadamente 280 mil a 300 mil em uma hora. 75 mil RP em uma hora. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.